Música Vocês querem ela? Atentos aí, gente! O meu maestro! Vamos receber ela como ela é, como rainha! Senhoras e senhores, até mais! Música Xuxa! Música Xuxa, vem aquela Bahia! Música Vou estar com você, fica com você, deixa correr solto o que a gente quiser, A gente vai atrás de conta, a gente é pronta, eu vou ser... Descubra o mal! Música Xuxa, vem aquela Bahia! Música 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 É a bomba da xuxa que vai dando o seu avô, tá na hora, tá na hora Tá na hora, gente brincar, vai sair, pula, pula, bota, bota E dá o quê, e dá o quê? Quem quiser brincar com a gente, pode vir, pode vir Sai do chão, coruja, e lá, e lá, e lá, e lá, e aí É a bomba da xuxa que vai dando o seu avô, tá na hora, tá na hora, tá na hora Eu quero que a espalda, energia pura, vai Caraca Xuxa, vamos fazer assim, prece, quando tá feliz, tá feliz Todo mundo quer dançar, Xuxa tá na Bahia Todo mundo tá feliz, tá feliz Todo mundo quer dançar, todo mundo pede risco, não para de tocar Batendo o pão, solta esse grito É quando tá bom, passando energia Batendo o pão, solta o grito E a galera Eu quero ver É pior que o xiqui xiqui aparecer Eu quero, eu quero ver Vamos andar, não tô na área Ah, não tô dela Segura a percussão Eu quero ver Obrigada, gente Ó galera, eu não sou cantora, eu sou amiga da cantora, tá Então, se eu tiver pedido, vocês me ajudam Tipo assim, ó Isso, eu vou ter escrito de novo, vai Beijo docinho, curso de escola, é o fim de feijão Vamos lá Térgio vida,growth Aqui o x ocupado, vai Aqui o xuyi xiqui aparecer A popularícia que vai ficar É que no jogue Melhor que eu ser đóa, vai liśmy á vocês no pão, só Diz o que que é? Beleza E mais? E quando eu fiz assim? E quando eu fiz assim? Não vai ficar mais forte! Todo mundo tá feliz! Todo mundo quer dançar! Todo mundo pede! Todo mundo para de dançar! Todo mundo tá feliz! Todo mundo quer dançar! 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 Tudo mundo quer dançar! E se diga É a bomba da ficha que vai dançar É a bomba da ficha que vai dançar